Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. Os aviões da Força Aérea Brasileira têm ajudado a salvar vidas de pacientes que precisam de um transplante de órgãos. Há exatamente um ano, o presidente Michel Temer assinou o decreto que determina a disponibilidade de aviões da FAB para transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante em todo o território nacional. As lembranças de uma vida com restrições depois que uma bactéria chegou ao coração ainda estão frescas na memória da pequena Ana Júlia. Minha mãe não deixava eu correr porque o médico falava que ela pode morrer a qualquer momento. Mas isso é a história que ficou para trás. Às vésperas de completar 10 anos de idade, Ana Júlia também comemora o primeiro ano com um novo coração. O órgão que bate no peito da menina de Lusiânia, cidade goiana do entorno do Distrito Federal, veio de Minas Gerais, num voo da Força Aérea Brasileira. Transporte que só foi possível depois que o presidente Michel Temer assinou o decreto há exatamente um ano, determinando que uma aeronave da FAB fique sempre à disposição para realizar o transporte de órgãos doados. A mãe de Ana Júlia conta que o avião chegou na hora certa. Quando não tinha esse avião, os órgãos se perdiam e muitas crianças que precisavam de um transplante não conseguiam e chegavam a falecer. Em um ano, a Força Aérea Brasileira já transportou 275 órgãos para doação, em quase mil horas de voo pelo país. Para se ter uma ideia, entre janeiro e junho do ano passado, apenas cinco órgãos haviam sido transportados pelos aviões militares. No mesmo período de 2017, esse número subiu para 86, um aumento de 1.600%. Os órgãos mais transportados pela FAB neste ano foram fígado, coração e rim. Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina são os estados de onde saíram a maior quantidade de órgãos. Por outro lado, São Paulo, Pernambuco e o Distrito Federal são os destinos mais frequentes. Ana Júlia diz que agradece todos os dias pela Vida Nova. Agradeço a Deus por ter me dado esse coração. Agradeço aos pais da Maria Eduarda. Garantir que serviços concedidos para a iniciativa privada sejam prestados com qualidade e não sejam interrompidos. Com esse objetivo, passou a valer a nova lei de concessões. Os detalhes nós vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia. A infraestrutura de rodovias e ferrovias brasileiras é fundamental para a economia. Garante o escoamento da produção e a distribuição de bens. Por meio delas, produtos e mercadorias também são comercializados com o exterior. E para além do setor econômico, o público em geral precisa de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias funcionando de forma adequada. Mas nem sempre isso ocorre e quando o serviço está a cargo da iniciativa privada, geralmente a pendência tem de ser resolvida pela justiça. Isso pode ocorrer, por exemplo, numa rodovia que foi transferida para a exploração de um grupo econômico que não conseguiu cumprir as cláusulas do contrato, como a duplicação da pista. Mas agora, controvérsias como esta poderão ser resolvidas de forma amigável e rápida. Isso vai depender de um acordo entre o governo e a empresa que explora o serviço. Para chegar a um entendimento, governo e concessionária vão se reunir para definir como vai ocorrer a rescisão do contrato e a retomada do serviço pelo governo, que poderá fazer uma nova licitação. Um novo grupo terá de assumir o empreendimento, por exemplo, a modernização e ampliação de um aeroporto. Melhorias feitas pelo grupo anterior podem ser indenizadas caso o pagamento já não tenha ocorrido durante o contrato original. A regra vale para os 55 projetos que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Há a previsão de que durante esse processo de negociação da saída do concessionário, os serviços continuem sendo prestados. Ainda que você eventualmente preveja a paralisação de alguns investimentos, até porque ele está indo embora, o concessionário está saindo, o serviço não para. E quem se beneficia em última análise é o usuário. Outra novidade é a prorrogação antecipada, como por exemplo para ferrovias. Ela pode acontecer se o governo ou a concessionária manifestar a intenção até dois anos antes do fim do prazo de concessão. E entre 50% e 90% do contrato já tiverem sido executados. O governo já trabalha com cinco malhas ferroviárias que podem ter os contratos prorrogados de forma antecipada. Nós estamos permitindo há um só tempo melhorar contratos que foram celebrados há 20 anos atrás, num contexto regulatório que hoje está completamente ultrapassado. Então nós damos um tapa nos contratos de concessão hoje vigente, como é o caso das concessões de ferrovias. E de outro lado, nós permitimos o ingresso de investimentos neste momento. No momento em que nós precisamos gerar renda, precisamos melhorar a infraestrutura do Brasil e precisamos promover empregos. Acordo de cooperação assinado hoje entre a Caixa e a Confederação Nacional da Indústria vai fortalecer as micro, pequenas e médias empresas do setor industrial. As ações vão ampliar o acesso ao crédito para capital de giro, investimentos e financiamentos. As federações regionais ou núcleos de acesso ao crédito da CNI indicarão empresas à Caixa e o atendimento aos empresários será feito de acordo com o perfil da empresa e a região de atuação. A Receita Federal regulamentou hoje os parcelamentos relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. O programa de parcelamento permite a inclusão de débitos vencidos até 30 de abril de 2017, que poderão ser pagos em até 200 parcelas. O prazo para adesão ao programa vai até 31 de julho de 2017 e deve ser formalizado em uma unidade da Receita do Domicílio Tributário do Ente Federativo. Mais informações podem ser obtidas na página da Receita na internet. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto